7 de abril, dia da mulher moçambicana, vamos nos lembrar da grande Josina Machel. Josina, mamãe, mulher moçambicana, morreu a 7, 7 de abril, mamãe, Josina, Josina, mamãe, mulher moçambicana, morreu a 7, 7 de abril, mamãe, Josina, Amarada Josina Amarada Josina Mulher Moçambicana ela é bonita Mulher Moçambicana usa capulana Quando anda ela xinga Mulher Moçambicana ela é bonita Mulher Moçambicana usa capulana Quando anda ela xinga Mulher Moçambicana Mulher Moçambicana Amarada Josina Woo!